Oi, amores! Uma aberturinha de caixa aqui pra vocês da Aldorata, tá? Vou fazer aqui bem rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir até com a mão. Porque acabou de chegar, chegou agora. E eu tô saindo, mas eu vou gravar antes de sair pra vocês, tá? Que é um pedidinho bem pequeno. Esse é da campanha 11. Acho que é 11. É 11, que é a 12 eu vou fazer... Ah, já passei. Só tô esperando. Aqui é a notinha que veio. Aqui é o boleto, tá? Viu um boleto. Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro desse boleto. Veio um papelzinho. Ah, veio um papelzinho agora mostrando as campanhas, ó. Campanha 12, dia 20, do 10, tá vendo? Chega 4 do 11. Bem legãozinho. Veio mostrando aqui. Ó, veio o novo catálogo, né? O inevitável VIP. A revista. Deixa eu abrir aqui. Aí veio o catálogo da campanha 13, 2021, com o lançamento, ó. Depois eu gravo pra vocês. Melhor. Aqui é da consultora. Né? Depois eu gravo pra vocês. Campanha 13 e 14. Veio uma. Duas. Duas. É as sacolinhas. Os perfumes. E três. Tá? Aí aqui veio... As sacolinhas são desse perfume aqui, ó. Do Olem. Tava na promoção. Aí eu comprei três. Dois. Três. Aí eu comprei dois clareador de axila e virilha. Dois. E comprei dois shampoos. Dois condicionador crescimento saudável dos fios. Dois. E dois condicionador também do liso perfeito. O pedido só foi esse, tá? É. É.